Fala galera, eu sou o Felipe Zambardini e estamos aqui em mais um vídeo do canal E no vídeo de hoje, eu e o Alisson vai estar dando algumas dicas pra você aprender ou melhorar O seu Fake 270 Backside Royal E é isso galera, pra quem acompanha o canal sabe que eu tô com o pé torcido E descobri que não é só o pé torcido, cara O meu lado aqui, ó, da cadeira, sei lá, da cintura também tá bem zoado E aí eu vou ficar aí uma, duas semanas sem patinar, mas o Alisson vai nos ajudar aqui Então de sexta-feira vai seguir tendo vídeo no canal, beleza? O Alisson tá aqui, bom dia mestre Bom dia, bom dia galera, belezura Mano, é a primeira coisa que a gente tem que falar, né Alisson? O cara vai fazer um Fake 270 Backside Royal, o Backside Royal tem que tá em dia, né? Tem que tá em dia, não adianta tentar entrar com variação se a manobra em si, da melhor forma, não tiver dominada E a postura? Vamos falar um pouco da postura Bora Galera, lembrando que tem aqui no canal já vídeo de dica de manobra de Royal E aí a postura do Royal e do Back Royal é praticamente a mesma E tem esses dois vídeos aqui no canal Então vai aqui na playlist de dica de manobra e dá uma assistida nesse vídeo A postura é basicamente é joelho flexionado e peito pra frente, ó Então você tem que ter isso, essa postura E aí claro, vamos pedir ao Alisson, faz um Back Royalzinho Olha como o corpo vai inteiro pra frente, joelho flexionado E aí vocês viram agora, o Alisson dando esse Back Royal Lembrando que esse Back Royal é Switch do Alisson Cabreiro E aí o vídeo é de Fake 270 Back Royal É... Eu vou tá falando pra vocês como eu faço Mesmo sem patins eu vou tá dando uma ideia E o Alisson também tem uma outra maneira Ou talvez a gente nem conversou, talvez a gente tenha a mesma maneira, tá ligado? Mas os dois vai falar pra dar dois pontos de vista pra vocês e ajudar Tanto por quê? Porque pra mim é tudo base Eu olho pro lado certo, giro pro lado certo e ponho o pé certo Já o Alisson ele tem que fazer alguma coisa no Switch Então o que que acontece? A primeira coisa que eu posso te dar a dica é Tenha seu Back Royal em dia E aí, quando você vai andando de costas pro pico Você tá indo andando de costas pro pico Você tenta tá de costas e já olhar pro pico Aqui ó Você vai de costas já olhando Segura a câmera aí o Alisson Você vai de costas já olhando pro pico Evita vir de costas, ficar meio balão Ou só girar e olhar Aqui ó, tá andando de costas Anda de costas olhando Cara, você praticamente tá de frente E aí, essa é a primeira dica Você já tá de fake olhando A segunda dica é Esse pé, o de apoio de trás Ele tem que sair primeiro na hora do giro E você pensar não só em pulo Pensar mais primeiramente no giro Esse pé vai ó Olha o pé esquerdo aqui ó Ele sai assim ó O pé esquerdo vai sair primeiro E esse direito vai me empurrar Sai o pé esquerdo e esse direito vai me empurrar E aí cara É você ir tentando simular Então recapitulando É a minha forma Vai de fake já ó Eu tô de costas mas eu tô praticamente de frente Olha Vai de fake Sai primeiro esse pé esquerdo Pra esse pé direito te empurrar E girar o fake 270 back real Agora vamos ver O pai né pai Vamos ver, vamos ver A dica que o Zamba falou Realmente é muito importante E uma das coisas Um dos motivos de eu mandar O meu 270 back royal No pé switch É por causa da facilidade do giro Onde eu realmente entro com o fake Mas olhando pro obstáculo Sempre E esse pé saindo primeiro Perfeito Esse é o esquema É... Válido lembrar galera Que eu mando numa base switch E eu desenvolvi isso por causa do giro Então é muito importante Você abrir a mente E não se limitar A essa questão de Que lado eu giro E qual é meu pé de base É... Eu mando outras manobras No lado switch Justamente pela facilidade do giro Entre outras Eu treino o giro Por ser minha base Então vamos abrir a mente Não vamos se limitar Tenta pra todos os lados Tenta com todos os pés Que uma hora vai dar certo Beleza? O leque de manobra só aumenta Vamos tentar esse 270 back royal aí Pra mostrar como que é Vamos lá Ficou? Ficou um bate-papo legal pra vocês, né? Vamos ver o Alisson Oh Perfeito Agora vamos melhorar aí Pra vocês verem um perfeito Mas vocês viram? Outra coisa que vocês percebem é Jogar pra cima do caixote Vai Alisson Perfeito 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 Então Vocês reparou Que Sem eu e o Alisson combinar A gente tem o mesmo jeito De fazer a manobra Esse fake 270 back royal O mesmo jeito Cara As dicas foi praticamente igual Uma coisa que ele falou Da hora E que você tem que ter isso É Não se limitar É Se alguma coisa vai ter que ser no switch Quando uma manobra é mais elaborada Por exemplo O fake 270 back royal O dele o back royal tem que ser no switch Ele praticou um pouco mais Fez a mesma postura Ele abriu a mente E faz E faz de switch É E aí O que que leva ele O Alisson Tava até comentando aqui Te levou a fazer Fake 3 metro spin mismo Exatamente Que é de switch É no pé switch Mas como é meu giro E a facilidade de entrar no fake 36 Eu comecei com o back royal Fake 270 back side Virei o pé E virou um fake 3 metro mismo E agora tá dominado Ou seja Abre a mente galera E tenta de tudo De todas as formas Que O leque só aumenta Vale muito a pena Não vamos nos limitar É isso Alisson Valeu Valeu por estar ajudando a gente Aí do canal Esses dias que eu tô machucado Tô me recuperando E sexta-feira que vem Tem mais dica de manobra com o Alisson Beleza? E é isso galera Não esqueça de usar o seu cupom Zamba De 5% de desconto Em qualquer compra Na goalroller.com.br É Pagamento à vista Pagamento à vista Via depósito bancário Você tem 10% de desconto Em qualquer compra Beleza? E É É Como que é? E aí pra finalizar Eu vou mandar um Blind 270 Back Royal E alguns outros obstáculos Aí pra galera Fechou Então Ó Agora na hora que aparecer As telinhas Pra vocês aí Você vai ver uns Fake 270 Back Royal Em outros picos Beleza? E é isso Eu aguardo vocês Até o próximo vídeo do canal Ó 20 20 22 23 23 22 24 24